Não, essa daí é antiga. Você tá lendo o livro, filho? É, você tá lendo o livro? É, amor. E essa picada do mosquito? O Bento acorda geralmente tipo uma da manhã às vezes, depois ele acorda às quatro, toma uma madeira e quando é seis da manhã ele acorda pra vida. Mas ele dorme sempre no quartinho dele, no bercinho dele, né, o Baby Shark? Pergunta muitas vezes a sensação de ser mãe, né? Eu fico olhando ele e eu choro, eu fico admirando, eu me sinto tão grata, eu olho cada detalhezinho dele, sabe? Cada coisa que ele faz nova. É, gente, e é assim, é muito emocionante. É um mix de tantas emoções, de tanto amor. É, muita gratidão, muita felicidade. Oi, meu amor. Nossa, você é sozinho. Não! Que delicioso. Olha que mara, essa boia infantil, que foi a Vanessa Baby Tunis que me mandou. Ela é autoinflável, ou seja, você não precisa encher. Ela enche sozinha, só você fechar aqui a travinha e abrir. Ela é a boia mais segura do mundo. E é lá da Vanessa Baby Tunis e ainda tem essa proteção pro sol. Ela é muito, muito top. Olha que mara. E o Bento lá, curtindo a doidada. Bom dia. 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 algumas musquinhas lindas. Ai, ai, mira. Querem saber a receita do suco verde. Vai para o apazema. Fala aí já a receita do suco verde. Vai, eu não quero. Parei de amamentar o Bento com quatro meses Porque meu leite secou, né, filho? Olha lá, todo descabeladinho Comendo papazinho, né, mãe? Olha lá, papazinho Comidinha de verdade, né, mãe? Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Vamos pachar com a mamãe? Vamos pachar, Tzeco? Vamos pachar? Vamos pachar? Você tá olhando as luzes do elevador? É Tá procurando Onde se foi? O Bento já tá minado Ele já nasceu um bebê Hulk Porque o quanto de colágeno que eu tomei na gestação Tudo melhora, gente Arrasta aí pra cima Aproveita as promoções do site O companheiro de almoço de hoje Um jacaré Filho Você é o companheiro de almoço da mamãe? Não é você, não Que tomou banho Tá todo lindo Cheirojo Companheiro de almoço da mamãe Dá tchau Dá tchau Manda beijo Meu sapinho Que lixo que é esse? Que lixo que é esse? Conta pra sua avó Que você parou o shopping Que todo mundo olhou pra você Foi, meu amor Falou que você é o mais lindo do mundo Você fez sucesso todo, amor Fez, fez Falei no shopping Falei Todo mundo olhava pra mim Que mundo É, minha gente Conta pra mim como foi isso Simples O príncipe dos príncipes O príncipe dos príncipes Olha Olha aqui, ó Gata garota Aí sim, hein Representou Olha aqui, 22 mil, ó É 22 mil Vamos só Deixa eu ensinar pra você O povo fala De peito de boca de olho, né Eu não tava filmando É, Lulu É, Lulu Que cheiroso Deixa ver Nossa Que cheirinho Nem tem cero de suvago, não Ai, que cero bom Ai, que lindo Olha que eu encontrei Essa graça Ai, meu Deus Ela é uma graça Essa é a sua nova brincadeira É isso mesmo que eu tô vendo É Vamos ver Não é você não, Gute Olha Gente Pelo fim da paralisia infantil Olha que lindo Filho Que você ganhou Gente Essa causa É muito Incrível Sai, filho Ele apoia A causa Do Rotary Que é uma empresa Que tem mais de 100 anos Que ele vem Trabalhando em diversas causas É Contra paralisia infantil E ajudando Então O tema é apoia Que ajuda tanta gente Né, filho Essa empresa E o Bento recebeu Esse ursinho E aí eu tô dividindo com vocês Pra quem quiser saber mais informações Eu vou deixar o arroba aí Desse projeto tão fantástico E tão Uma coisinha na boca agora Ó lá As plantinhas Recebendo aguinha Né, mãe? Olha meu jabuticabeira Como tá linda Olha como Olha lá o Bento Você quer ajudar, filho? Você quer ajudar? Aguando as plantas? É, amor Um amor de mãe Outro amor de mãe Tá faltando mais um amor de mãe Cadê o outro amor da mãe? Não mexe nas plantinhas As plantinhas têm vida É Ele que tá aguardando, gente Pense Pense Não puxa a plantinha Filho, tá? Tem que ter carinho com a plantinha Pate com coalhada Eu sou muito light, mamãe Eu comendo peixe Só como o peixe Que a vira Foi a Jéssica que fez, viu? Foi? Ó, não falha essa boca Ó Ó Eu fiz com muita amor Tô apaixonado Não, 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 não Tá bom Dá tchau pra vovó, filho Dá tchau pra vovó Tchau 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 Mas a gente conhece Amor, fala Fala, fala Fala, amor Você tá chegando na natação, amor Você tá muito lindo, cara Você tá muito bonito De roupão De roupão Olha que coisa mais gostosa Mamãe aguenta Mamãe não aguenta Mamãe não aguenta essa lindeja, não Vai deslizir, amor Amor, vai deslizir Vai gostar de carro Vou mandar pro papai esse vídeo Vou mandar pro papai As mais lindas Essas roupinhas da Kafka, baby Olha que top Esse aqui já vou separar pro Natal Imagina o Bento Esse aqui ficou lindo, ele já usou O chapéuzinho Olha que legal Você tá de Mário Bros, amor Você tá muito lindo de Mário Bros, vida E se eu aguento uma coisa dessa na minha vida Fala papai A gente tá com muita saudade Vamos? Vamos pra política Então bora, vamos trabalhar 22 mil 22,000 Olha aqui o que tem aqui na minha Olha lá Ela com o uniforme da firma Uniforme Olha lá Bota a cara no chão Hoje papai No colo do papai Vem, moça Vem Que tristeza Olha lá Olhando pro negócio Lá embaixo Olha lá Ô Ô Pessoal Que o papai Falou isso pro seu bem Não é? Que você Podia se machucar E aí O papai Foi proteger você Né? Você falou pro pessoal Que você Entendeu? Uhum E o que dói o coração Quando chora desse jeito Né que a gente Não foi Que a gente conversou É Ó Que papai Jão Tá bom No colo É Tchau Tchau Tchau